Olá, pessoal do Clube da História. Eu hoje vou conversar com uma pessoa que é muito especial para mim. Não é só um amigo de 40 anos, é um amigo muito querido, é um amigo que eu admiro muito, é um amigo que eu respeito muito, é o Renato Pinto Venácio. O Renato, como vocês sabem, é professor do Departamento de Organização e Tratamento de Informação da UFMG. Eu acho que é um campo aí que nós, historiadores, temos que abrir o olho da maior importância. É autor de sete livros com temas absolutamente pioneiros, desde Álcool e Drogas na História do Brasil, História Social do Abandono de Crianças de Portugal e do Brasil, Circulação de Escravos, Ex-Cativos do Reino, que é belíssimo, Escravos entre Portugal e Brasil. E agora o lançamento dele, que é Vinho e Colonização Brasil e as Bebidas Alcoólicas de 1500 a 1800. Renato foi diretor de dois arquivos, o arquivo da Cúria de Mariana, depois o arquivo mineiro, no qual ele fez um trabalho excepcional, republicano, inclusive, a famosa revista do arquivo, e é meu parceiro em dois livros ancestrais, que foi certamente o primeiro livro sobre história dos africanos no Brasil, corrigido criteriosamente pelo meu querido Alberto Acosta e Silva, que já nos deixou, e o breve história do Brasil, que está sendo traduzido para o chinês, um livro que já vendeu mais de 100 mil exemplares, que é muito gostoso de ler. Andamos juntos nesses dois livros, mas caminhamos juntos há mais de 40 anos. Vocês hoje vão ouvir uma pessoa pela qual tenho reverência, tenho amizade, tenho carinho fraterno infinito e tenho respeito intelectual também sem limites. Renato Pinto Venance, venham com a gente. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o que vocês puderem sobre o Clube de História, porque ele é de vocês, ele não é meu não, ele é de vocês. Bom, Renato, estamos aqui, eu vou tentar extrair algumas coisas desse teu percurso que é apaixonante, que deu resultados maravilhosos, que eu já falei aqui na apresentação. Eu faço sempre uma pergunta inicial, que é o que te levou à história? Dá para você recapitular um pouquinho? Você em campos, professores, escola, alguém legal que você encontrou, um professor especial, um livro que você leu, como é que a coisa toda começou? Conta para a gente. Olha, eu... Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, um momento muito especial para mim, poder estar aqui conversando com vocês e aprendendo o caminho com vocês. E saudar também a equipe que trabalha com vocês, que são muito atenciosos. Eu terminei o que chamava na época de científico, ainda peguei o ginásio e o científico em 78. E o vestibular que eu fiz inicialmente foi para a biologia. Eu cheguei a cursar na UERD, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, há alguns dias onde eu fiz biologia. Mas essa época, afinal, da década de 60, é uma época de muito envolvimento político da juventude. E eu fui nesse turbilhão. Então, ao mesmo tempo que eu tinha interesse em biologia, por causa da ecologia, porque eu não sei se eu contei para você alguma vez, mas em Campos, em 1966, eu, junto com um colega, Ronaldo Miranda Mossa, nós criamos um centro norte-fluminense para a preservação da natureza, uma coisa assim. Eu não sei se existe ainda, mas existe tudo pelo menos até bem pouco tempo. Então, havia essa questão ecológica, a preocupação com o meio ambiente, naquela época, na região do norte-fluminense. Então, eu queria saber um pouco sobre biologia. E eu fui fazer, então, para conhecer melhor a ecologia. Aí eu escolhi biologia. Mas no curso de biologia, são áreas muito especializadas. Ele vai falar, não, você vai estudar a ecologia do fumo. E, pelo menos na época, não me animou. Era um curso que tinha um verbo, inclusive, para áreas biomédicas. E aí tinha um vestibular no meio do ano para a história. Então, por causa dessas intentações políticas, de conhecer melhor, e eu já lia, né? Livros de história, também, por causa desse interesse. Eu prestei o vestibular de 79, no meio do ano, e comecei em agosto. E era uma turma muito especial. Hoje, muitos historiadores consagrados eram dessa época que faziam a PUC. Na época, a UF teve uma boa perseguição política e a PUC acolheu, a PUC do Rio acolheu os professores da Universidade Federal Fluminense, que haviam tudo. Falcão, era Falcão, o Ciro Flamanão. Ciro. Também, o próprio Iumar, também. Isso, Iumar Roloff de Matos. Então, tinha toda uma equipe de professores muito competentes. E aí, logo no início, tinha muito essa discussão sobre... Era uma época muito de marxismo estruturalista, que se discutia muito modo de introdução, e não se tinha nenhuma específica empírica. Então, eu acho que o setor foi uma espécie de rebeldia que veniu. Eu falei, não, vou começar também a frequentar arquivos. E, ao mesmo tempo, alguns professores falavam da historiografia francesa, falavam que existiam os análises. E eu comecei a ler e me empolgar muito com essa corrente historiográfica, que você conhece, que você conhece, e ela abre um olho. um monte de questões, de pesquisas, principalmente na época de história social, da história dos desconhecidos, dos que não se tornaram grandes personalidades, as massas anônimas. E eu fui por aí. E aí, né, Renato? E aí você... Da história política... Eu entrei muito com história política, mas acabou que eu fui mais especificamente história social. É, eu, como você, também não aguentava aquele negócio de modo de produção e só pensar em economia. Aliás, eu sou péssimo em matemática, então as minhas contas haviam todas erradas, né? O déficit do Brasil no período colonial, que era o que eu queria estudar, iria para as cucuias. Então, eu acho que a gente fez a opção acertada, porque também, né, Renato, a gente pegou aquele momento que estava tudo mudando. Isso é que é legal. Quer dizer, eu acho que nós pegamos aí, nós fomos agentes e pacientes de uma mudança historiográfica sensacional. E uma geração que ficou muito amiga. Porque aí você vai para São Paulo, para a USP, né? Você entra com a Maria Luísa Marcílio, nossa querida orientadora, antes de mim, não é isso? É, eu entrei em 83. Eu finalizei. Eu fiz a graduação em três anos e meio. Eu tentei uma disciplina e aí, final de 82, eu estava terminando a graduação. Aí eu comecei a escrever. Na época, eu escrevia cartas. Eu escrevi uma carta para a professora Maria Luísa Marcílio e ela falou que tinha interesse. Na época, era assim também, que ela aceitava a orientação. E eu pensei que aquelas técnicas da democracia histórica eram uma das poucas formas de alcançar essas marcas anônimas. dessas... E também a questão da história social da família, porque nessas sociedades do antigo retinho, do período colonial, pré-moderno, os nomes que era dar, não havia muita a pulverização institucional que a gente vive na nossa sociedade urbana, altamente tecronológica, que você está no clube, no sindicato, na igreja, na escola, maior parte da vida das pessoas era no meio rural e transcorria num ambiente doméstico, familiar, que a unidade familiar era uma unidade de produção, de vida social, de vida religiosa, tem as capelas, os oratórios. Então, esse mundo estava fascinante, que era muito pouco conhecido. hoje há muitos trabalhos de história social, foram feitos ao longo das décadas, mas na época ainda era muito essa ênfase na história econômica, como você falou. Agora, Renato, o legal também da Maria Luísa é que ela estava formando um grupo ali na época, ela nem era, digamos, ela tinha acabado de chegar da França, era inclusive mal vista por isso, porque teria se ligado lá a professores de direita, quer dizer, a gente pegou a rebarba também disso, até dentro da USP havia essa diferença muito nítida, mas ela veio com uma cabeça muito aberta, a Maria Luísa, e ela deu muita liberdade para a gente, a gente estudava o que a gente queria, ao contrário de alguns grandes nomes lá da USP que obrigavam os alunos a fazer tal e qual pesquisa, a Maria Luísa deixou a gente correr solto, e eu acho que o resultado foi muito positivo, eu acho que os nossos trabalhos acabaram, quer dizer, muito mais identificados com as nossas paixões, com aquilo que a gente queria fazer, num ótimo produto final, do que se nós fôssemos seguir ali a cartilha dessas atuais linhas de pesquisa que eu considero uma camisa de força horrorosa para os alunos. Bom, Renato, aí nós dois, você que já conhecia bem matemática e gostava, e eu que não sabia, chonga, só falava francês, fomos escolhidos, ganhamos aquela bolsa para ir para Ecole de Haute-Cétude, que era assim, sempre foi, hoje está muito ferrada, eu converso muito com o Sérgio, ela mudou muito, nós ficávamos ali no Boulevard Raspail, aquele prédio único, era uma delícia, todo mundo se cruzava, cruzava com os grandes professores, hoje está dispersa em vários prédios, não tem mais o mesmo charme, mas nós dois vamos para Paris para fazer o curso de demografia, e você volta uma segunda vez para fazer o seu doutorado, conta aí essa passagem pela França, que eu acho que a França mudou, a escola mudou, os professores mudaram, e você deve ter um registro muito bom do que foi a França naqueles anos 80. Exatamente, eu acho que aí merece a gente retornar no momento anterior, esse momento da Maria Luísa Martílio, porque as gerações atuais elas não conseguem imaginar o que é um mundo sem internet. O que acontecia a Martílio era uma pessoa que viajava duas, três vezes por semestre para fora do Brasil, nos mais diferentes países, e se inteirava da bibliografia recente, da linha de pesquisas atuais, e ela transmitia isso para os alunos. As bibliotecas ainda são, eram muito precárias, não existia, existe hoje, periódicos periódicos que têm acesso a um livro. Eu, na biblioteca, tinha revistas de periódicos de dez anos atrás, era o mais recente, então, estava condenado a ficar desatualizado, e dependia muito, inclusive, de empréstimos de livros. Eu acho outra pessoa importante lembrar, a professora Anitta Novinho, que ela também emprestava. Era assim, eu entendia que a Marcílio foi sempre muito generosa em compartilhar essas informações, e também essas redes que ela foi construindo ao longo do tempo, e nós fomos de muitas dessas redes. Eu acho que eu fiquei meio encantado com a paixão que a Marcílio tinha pela França, ela tem essa questão importante, porque, para engraçado, ela faz parte de uma geração que você tente fazer a quadraduação fora do Brasil. Nós estamos em uma interação de uma transição de certa maneira, e aí foi o contrário, por que você foi fazer a quadraduação fora do Brasil? Essa é a pergunta que mais fazia, então eu acho que tem essa essa questão da Maria Luísa Martílio, ela, de certa maneira, essa empolgação dela com a historiografia francesa, contaminava, de certa maneira, os orientadores, e ela também tinha contatos que eram muito importantes, então eu fui para a França sobre a orientação do Jean-Pierre Barclay, e também em contato muito intenso com a Cássia Matosso, porque trabalhar eu sou para a parente quatro, é o Sorbonne, é a mais tradicional, aquela antiga, e eu acho que foi importante para mim, porque eu poderia falar, não, por que que me fez uma bolsa de sanduíche? mas quando você vai fazer o doutorado é um prazo mais longo, dá tempo para você conhecer, se adaptar e também frequentar as bibliotecas e arquivos europeus, eu fui em 89, em 89, e eu defendi em 1993, então eu tive tempo para aprender o funcionamento da sociedade e eu volto a repetir que não existia as facilidades que existe hoje, então foi muito importante para mim, eu acho que eu, pelo menos no início do possível, todos os outros avaliaram o trabalho, se ficou bom ou ruim, mas eu, pelo menos, eu gostei do que eu fiz, porque eu pude me interar do que havia de mais avançado na época na discussão de história social da família, a questão de circulação de crianças, abandonos, todas as interpretações que existiam na época, e isso me ajudou muito, eu acho que se eu fizesse no Brasil e fosse fazer uma bolsa de sanduíche, eu não teria esse tempo e essa calma, porque você vai, você sabe que o negócio é uma experiência que vai demorar alguns anos, então, não é uma bolsa de seis meses, de um ano, e isso permitiu pesquisar também muito nos arquivos portugueses, por ser muito mais fácil. Não, eu acho que nós tivemos a sorte, não, e tinha material, né, Renato, para a gente nos arquivos franceses, eu acho que isso também era um apelo, quer dizer, eu digo sempre que a nossa geração foi a geração que voltou para os arquivos, fossem os arquivos possíveis, né, Portugal, França, Inglaterra, quem podia se mandava, e foi também, não sei se você concorda comigo, um momento em que os franceses começaram a se interessar pelo Brasil, porque quando eu fui fazer o pós-doc lá com o Ney Kohl, com o Sérgio Gruzinski, havia já um interesse pela América Latina, aliás, eu digo, foi uma janela, acabou, né, hoje, América Latina é narcotráfico, bandidagem, violência, ninguém quer nem saber da gente, mas naquela época, o próprio Roger Chartier, com quem eu almocei várias vezes, intimamente, conversando, ele tinha interesse de vir para o Brasil, quer dizer, nós representávamos, de certa forma, uma ponta de lança para eles também, como bons mediadores que são, trazer as suas publicações para cá, e eu lembro, Renato, que é uma coisa importante dizer, a Maria Luísa, não sei, hoje ela já deve estar octogenária, ela era muito maternal com a gente, mas eu vi o prestígio que a Maria Luísa tinha, todo mundo beijava os pés da Cátia, que aliás, é muito nossa amiga, muito minha amiga, ela foi, me acolheu, teve na minha casa várias vezes em Paris, eu gostava demais da Cátia, achava ela divertidíssima, e todo mundo beijava os pés da Cátia para que ela os levasse para Paris, mas a Maria Luísa, eu vi o Jacques Logoff tirar os seus 130 quilos da cadeira num restaurante para vir beijar as mãos da Maria Luísa Marcílio, quer dizer, ela era uma pessoa prestigiada dentro da Ecole, não era só no meio da demografia, como quiseram empurrar ela várias vezes assim para o cantinho da demografia, não, não era não, todo mundo a conhecia, todo mundo prestava homenagens a ela, e eu acho que a gente teve, eu mesma tive várias ideias de pesquisa naqueles arquivos franceses, eu acho que para a gente foi uma boa. Agora, eu já apresentei seus livros, Renata, e a gente vê que você, a um dado momento, começa realmente a se interessar por esse eixo que interessou a muitos colegas nossos, que é o eixo Portugal-Brasil. Cativos do Reino, que eu vou mostrar de novo, que é um livro lindo, originalíssimo, como é que esses escravos transitavam entre Portugal e Brasil, como era a vida dele, só havia um livro sobre escravos em Portugal, me lembro daquele grande antropólogo folclorista que faleceu há uns anos, antes do Covid. Exatamente. Exatamente. Então, o seu livro, de certa maneira, foi absolutamente inovador. Você, quando fala também da história social e abandono de crianças de Portugal ao Brasil, você está também jogando uma âncora para o outro lado. E agora, esse livro, que é absolutamente fabuloso, que é o Desejo Vida Longa, que já está na mão de quem está fazendo vinho, que já está na mão dos enologistas, que já está na mão dos colecionadores de boas garrafas, vinho, colonização, Brasil, as bebidas alcoólicas portuguesas. Esse livro é uma delícia, eu vou rapidamente tocar aqui em alguns pontos. Você faz uma estratégia de trabalhar a partir de três pontos, que são produção, comercialização e consumo. Os subtítulos são absolutamente deliciosos. você tem uma pesquisa tão alentada que daria um segundo livro. Só as fontes que você cita, pelo menos para mim, já são uma segunda publicação. Como é que os vinhos atravessavam marcas e desde a época dos fenícios cresciam em árvores, cresciam em parreiras? Como é que eles, as várias cepas que têm os nomes mais divertidos possíveis, as formas de importação do vinho, depois, como é que se bebia vinho, as grandes libações na corte, mas também aqui, entre os governadores gerais, as mesas dos grandes senhores de terras, dos fidalgos, como é que os pobres consumiam as festas da fogaça, eu achei esse nome ótimo, né? Os holandeses impressionadíssimos com o consumo de vinho brasileiro, as utilidades do vinho na medicina para a impotência masculina, genial, para combater o esquecimento, a gente bebe para esquecer, mas o vinho era bebido para limpar, como tinta para escrever, abastecimento das caravelas, as tavernas e o vinho, o vinho na África, o vinho nevado, a defesa do vinho do reino, a chegada das bebidas africanas, as misturas, o combate ao cauinha portuguesa, enfim, o combate, inclusive, a aguardente que foi tão usada pelo tráfico. Renato, como é que nasce esse livro? Você já me contou que foram muitos anos de pesquisa, mas conta um pouquinho, elaboração, como é que você foi bebendo vinho junto com esse livro? Conta aí. Olha, o livro, você é um, mais que ninguém pode contextualizar essa questão que você tem um nome é fabuloso e muito importante. Ele tem, geralmente, várias origens. Eu vou mencionar uma que eu acho que é bastante relevante. Em 2003, eu e Henrique Carneiro, atualmente professor da USP, meu ex-aluno, meu ex-aluna, na época eu trabalhava na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e eu também, nós organizamos um simpósio A Escolha do Nome, foi do Henrique, o simpósio refere a uma certa festa com o consumo de uva, um evento com o consumo de vinho. então, é um simpósio chamado Álcool e Drogas na História do Brasil. Virou livro. E virou livro em 2005. O que acontece? Quando nós estávamos editando o texto, eu percebi que havia muito interesse ou muitas referências a vinho. Nesse livro é um texto do Luiz Motti, que ele menciona no título o vinho, para outros textos também que me chamam, e vinho no interior dos textos, a raça minha, essa comparação, por exemplo, do caumim como o vinho da terra. Então, é o segundo termo mais usado nesse livro, depois de aguardar, é vinho. Então, existe aí um universo a ser explorado, por ser essa presença, esse uso metafórico, esse uso do consumo, no caso do Luiz Motti, apareceu na documentação da equisição, o vinho como ferramenta de construção. Aí eu comecei a maciar esses temas. Então, eu estou trabalhando, eu trabalhei muitos anos, eu comecei em 2005 e fui vendo que se prestava esse tema a uma história social muito interessante. E aí, nessa tradição francesa, que é a preocupação com o sótão e o porão, o imaterial e o material. Então, seria possível fazer uma história e abordar temas de natureza econômica, a produção e a circulação de vinho nesse universo atlântico, vamos dizer assim, que engloba não só Portugal continental, mas as vinhas. Tem uma importância muito grande, hoje, a Inglaterra Madeira, a gente fala assim, é um destino turístico. Agora, historicamente, a Inglaterra da Madeira foi fundamental para a colonização do Brasil, não só em termos de migração, não só em termos de tecnologia na produção açucradeira, mas também no abastecimento de vinho no Brasil colonial. Então, mas também havia a dimensão religiosa, porque ouvindo vida bíblica faz parte do sacramento, então há todos os desafios de garantir as ordens religiosas, a igreja secular, esse abastecimento e também toda a discussão de substituir o vinho dada a dificuldade. Imagina uma ordem religiosa dos jesuítas na Amazônia do século XVII realizar nisso com vinho e também essa dimensão medicinal, porque o vinho é alimento, é remédio. A definição do vinho como bebida alcoólica é do século XIX, mais ou menos em 1820, a pesquisa mas era considerado como a água um alimento hoje tem um processo de leite cotidiano, um alimento natural. É, tomava-se vinho para não se tomar água que estava infeccionada, que estava infectada. Agora, Renato, você fala também de como é que o vinho entra na África, como é que o vinho português entra na África, isso é genial, ninguém nunca mexeu com isso. Obrigado. Justamente, e aí, quando começa a expansão para a Marina em português, porque existe uma discussão que eu acho que vale a pena a gente adentrar para mim, que é a questão do que é essa experiência colonial. Isso não se reduz à questão econômica ou política, ela é também algo que tem a ver com o cotidiano das pessoas. São portugueses esterrados que tentam recriar nesses espaços ultramarinos experiências sensoriais, inclusive, do lugar de origem. Então, o vinho está presente na alimentação como remédio, tem essa dimensão religiosa, e é uma, vamos dizer assim, uma recorrência em termos de reafirmação do vínculo com Portugal. Então, eles levam para a África, mas também vai ser usado naquele pacote de mercadorias na compra de escravos, que é um pacote de barra de ferro, área maior do povo, tecidos indianos, e vinho também, e depois vai ser substituído pela guardência brasileira, pelo rum, mas o vinho vai continuar tendo um papel importante no tráfico. Então, isso também mostra essa dimensão do que é o ser humano trocar vidas por garrafa de vinho. É, não é? É onde vai esse gosto de ser o vinho. é. Então, o valor das coisas, quer dizer, também o luxo que significava, você trata muito disso na primeira parte, como junto com a roupa indumentária ou não sei o quê, também o vinho é um produto que vai diferenciar socialmente quem o consumia. E eu acho muito engraçado também, porque eu até me lembrei, eu achei um tempo atrás, eu nem me lembro, eu acho que naquele Festa de Utopias eu publiquei, tem uma, que uma das coisas que eu me perguntei é se as mulheres bebiam, porque você tem um pequeno trecho sobre isso. e o Gregório de Martins é que tem poesias muito engraçadas sobre os porres, os porres que as mulheres negras e afromestistas ligadas às irmandades religiosas da Bahia tomavam na época das festas religiosas. Então é muito engraçado essa mistura do saco com o profano, quer dizer, o vinho que consagra a hoxa é também o vinho que embebeda a tesoureira da irmandade, essas coisas assim. Vale a pena, inclusive, a gente comentar um pouco essa dimensão, porque serve para desmistificar algumas questões. Então, há algumas correntes de fusão histórica na internet que idealizam o antigo regime como centro mais novo, mais puro, mais elevado em termos de valores, mas uma questão muito interessante que eu encontrei é a bibliografia, mas propriamente o conceito que eu encontrei, mas usando a bibliografia, a bibliografia francesa e a bibliografia portuguesa. O que se consumia de vinho nos conjuntos é um absurdo. As estimativas para o século XVIII é um litro e meio por cabeça freira, ou por freira, vamos dizer. Um litro e meio por dia. Então, essa imagem do congênito como o lugar da repressão, esse mundo sossebre, moralista, e eu acho que a partir desse dado deve ser relativizado, porque esse é um espaço de autonomia feminina e como haveria muita repressão patriarcal ao consumo de vinho por parte das mulheres, pelo menos do ponto de vista retórico, ali é um espaço em que isso não estava presente. E tem um canalista que agora me expulsa o nome, mas ele escreveu um livro sobre essa questão, na verdade um livro sobre loucorismo e histórias, e ele mencionou uma coisa muito interessante, porque havia o verso das mulheres em relação ao vinho e ao tabaco, e era como se esse verso fosse o seguinte, as mulheres não teriam acesso ao prazer sem o intermediário masculino, é uma estratégia patriarcal para esse feminino. Mas a prova de que nunca funcionou aqui no Brasil é esse tipo de... É que elas fumavam cachimbo o tempo todo e se encharcavam, não é? Exatamente, mas existe todas as estratégias femininas para se capaz de controle que estão nos conventos, por exemplo. Renato, para a gente poder falar um pouquinho de outras coisas também, como eu também já disse na apresentação, você é professor do Departamento de Organização e Tratamento da Informação da UFMG, eu queria lembrar também, para quem está nos ouvindo, que a semana passada houve uma grande pesquisa lá na França, inclusive perguntaram para o presidente Marcon se ele tomava vinho no almoço e no jantar, e ele toma vinho no almoço e no jantar, porque o vinho hoje é 30% do consumo do francês e o resto é cerveja e você tem um capítulo sobre a coisa da cerveja que é genial, você mostrando, eu trabalhei com o aparecimento da cerveja no século XIX, mas você mostrando que antes de 1800 a cerveja já era uma bebida que hoje acabou afogando, se me permite o jogo de palavras, o vinho. só lembrando que você ainda tem também no livro um capítulo super legal sobre a cerveja que a gente sabe que é o consumo da maior parte dos nossos estudantes. Agora, Renata, você falou, você mencionou agora rapidamente a questão das redes e tal, até na difusão de notícias falsas ou não, e eu, a semana passada, ouvi um programa francês que me impressionou brutalmente, os franceses estão muito alertas com relação à questão das redes, aliás, a Europa toda, eles estão querendo taxar a Google, o famoso gafa, a Google, a Amazon, não sei mais, não sei o quê, não sei o quê, não uso nada, então não sei, usa Facebook, não sei o quê. E a preocupação do intelectual que estava sendo entrevistado era de alertar a nós, nós, cientistas das humanidades, nós que somos professores de história, de geografia, de literatura, de filosofia, de antropologia, que a inteligência artificial chegou para ficar e que muito provavelmente em muito pouco tempo, muito menos tempo do que nós imaginamos, ela vai nos substituir. Porque qualquer pessoa que queira uma pesquisa sobre vinho e entre pela inteligência artificial, não só ela terá essa pesquisa em muito menos tempo do que os anos todos, dez anos que você levou, para fazer o livro, mas pior, a difusão da pesquisa é imediata. E você está trabalhando numa área de ponta, aliás, quantas vezes, há anos, acho que há dez anos que eu digo, quando a gente forma aluno de pós-graduação, a gente diz, olha, cuidado, o futuro do historiador tem que se reinventar, ele tem que estar em outros lugares, ele tem que estar nos arquivos, ele tem que estar no turismo, ele tem que estar nos conteúdos para propaganda e cinema, e você foi a pessoa que mais corajosamente deu esse passo. Enquanto que o pessoal da nossa geração toda está ainda em sala de aula, ou aposentado, viajando aí pelo Brasil para dar aula, porque, óbvio, que a nossa aposentadoria é muito ruim, você deu esse salto genial, que você aterrissou nesse lugar que é o lugar da contemporaneidade. O que que você está, como é que você está vendo isso, a invasão da IA, os prognósticos de que daqui a pouco setores inteiros da sociedade vão desaparecer, que o trabalho intelectual vai ser resolvido através das máquinas, como é que você está vivendo isso no dia a dia, como é que você pensa isso? Eu fiz essa passagem para a área de arquivologia em função de experiências que eu tive a partir de 2000, dirigindo o arquivo da Câmara de Mariano, que é uma cidade de Minas Gerais, e depois dirigir o arquivo Público Mineiro, entre 2005 e 2009. Então, isso foi como fazer uma nova habilitação, uma experiência muito enriquecedora, que me abriu várias portas, e eu acabei fazendo um concurso em 2010 para a UFMG no recém-criado curso de arquivologia, e eu ministro de disciplinas de Políticas Arquimísticas e também Histórias Administrativas. Então, eu não saí muito, pelo menos, na parte de Histórias Administrativas, tendo ainda essa vinculação forte com a área de Histórias. E o arquivo serve para aprovar direitos, mas, para mim, obviamente, tem uma longa tradição de ter um espaço de pesquisa dos historiadores, dos antropólogos, cientistas sociais, etc. Em relação à tecnologia, eu acho que uma questão prévia é mencionar a humanidade digitária, que é uma área que a gente está desenvolvendo nos últimos 20 anos, que é muito importante que eu use essas ferramentas tecnológicas para extração e processamento de informações. E eu acho que isso aí é um avanço muito interessante. Mesmo trabalhando vários anos, eu confesso a você que eu não li os 130 volumes dos anais da Biblioteca Nacional. Trabalhamos isso. São 500 páginas de cada volume. Mas eu usei essas ferramentas para fazer a varredura de informações. A mesma coisa naquela coleção é um inventário do arquivo público de São Paulo. São vários, dezenas de volumes. Então, a Líder me ajudou muito essas ferramentas. Eu acho que é algo que acrescenta no trabalho do historiador, porque facilita a localização da informação ou o tratamento dela, se houver algum uso na crise estatística, alguma necessidade de constituição de uma rede em relação a esse tema. Em relação à inteligência artificial, de fato, essa questão, eu creio que em pesquisar na internet, no Google, os robôs escrevendo livros de história, alguma coisa assim, já vai aparecer resultados, esses pesquisas, esses historiadores que estão explorando isso, que é a escrita de história por robôs. Mas, diante dessa situação, eu acho que um desafio do historiador é tornar perguntas mais complexas a ponto de... Envergonhar, olhar. da inteligência artificial não conseguia, porque o texto, pelo menos a experiência que eu tive no fato de repetir, são textos muito padronizados, quando você escreveu algumas questões, então, eu acho que o resultado é essa padronização, então, eu acho que a gente pensar, e aí retorna a humanidade digitária, porque o que acontece? Quando eu comecei a fazer o curso de história, eu morri de império dos brasileiros. Você pegava o livro do Estorio Soares, aí, olha, ele pesquisou em Portugal, na Inglaterra, na Holanda, em arquivos da Holanda, arquivos da França, arquivos do Brasil, arquivos dos Estados Unidos, eu nunca vou pedir dinheiro para isso. você se cuidar nesse lugar, nunca vai ter financiamento nesse nível, para você ver um livro, você morar em, lutar seis países diferentes, mas hoje é possível. Eu usei documentação de arquivos da Ilha da Madeira e nunca fui à Ilha da Madeira, mas arquivos estão instalados lá, não sei, então, o que eu sabe, eu acho que as perguntas novas que vão se colocar daqui para frente e que, eu acho, pelo menos, por enquanto, pelo menos, a minha experiência, a minha experiência, ela não tem muita capacidade de responder. É a história comparativa e a longa duração. essa questão de estar presente dentro de Portugal e no Brasil nesses livros que você mencionou, é um pouco isso, porque é uma tentativa de usar essa imagem, bloco chamado de varinha de condão historiador, porque comparação permite você fazer visualizações consoladas. Então, eu acho que vai ser fascinante. Já está ocorrendo isso, nós temos já livros, tem surgido livros que estão repensando a história da humanidade, a história do último milênio, dos últimos 500 anos, ou fazendo estudos muito profundos, não só do Ocidente, mas também das religiões sociátricas. Eu acho que isso aí é uma... Eu vejo com boas olhos essa ideia de que a... É muito engraçado, a Cátia Marçoso falava assim, olha, escrever livro é papel, lápis e borracha. É assim, só dá certo assim, o computador não dá certo, não. Então, não vamos assumir uma atitude conservadora em relação às novas tecnologias, é preciso ver a potencialidade delas, elas têm várias. Agora, de fato, os textos mais de difusão, talvez, talvez não, já estão sendo produzidos por inteligência artificial. É, o negócio é controlar tudo isso, né, Renato? O que vai sair de dentro dessa maldita máquina que a gente não sabe? Renato, o nosso tempo está chegando ao fim, eu fico aqui com as suas palavras inspiradoras, eu tenho horror à máquina, eu não consigo mexer com nada, eu sou completamente, como é que eu... Ah, não sei, eu não... Eu sou cavernícola, como dizia o nosso querido Nelson Rodrigues, mas vou ficar com as suas palavras aí de entusiasmo, e olha, gente, imperdível, mais um livro do Renato, maravilhoso, mas esse realmente está especial, está fora de série, é prêmio internacional, tem que ser traduzido. Renato, vai vir do 19 ao 20, do 20 ao 21? Ah, vamos lá, nunca é tarde. Olha, adorei, viu? Bem, meu e-mail é venancio.renato.gmail.com venancio.renato.gmail.com Eu não tenho totalmente uma página, mas, enfim, estou presente nas redes sociais, então podem me encontrar por lá também. em relação aos livros, eu acho que na maior parte das livrarias digitais teve um contato, ou então na editora, a Editora Alameda publicou esse e os outros livros citados, então podem encontrar também no site da Editora Alameda. Muito obrigado. Renato, adorei te ver, está com uma saudade, muito bom, você não muda nada, está igual. Está charmosíssimo. Está bom, ok, a gente se fala. Estou indo para a Holanda daqui a pouco, vou escrever mais um livro lá, porque não tenho nada para fazer, fico lá no frio do cão, nem saio. Você acha, então? Não, eu ia ficar pesquisando, mas isso aqui me deu muitas ideias, me deu muitas ideias. Tá? Menina, estão bem? Todo mundo bem? Tudo ótimo. Tá, beijo aí para todos, tá? Milhões de beijos para você. e eu tô com uma espelha. E aí, eu vou abrir, Obrigado.